Dança comigo eu Pra esquerda E ele fugiu E para trás E para frente Eu vou pulando, pulando, pulando O meu amigo Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula Vai, todo mundo pulando Todo mundo pulando Pula, pula, pula Para direita Para esquerda Para trás E para frente Olha ele fugindo Olha ele fugindo Viva, viva A outra Ela é muito animada